Querem me apagar, só que sou ligeiro A gente usa bique, mas não gosta de isqueiro Pensa em lutar, conquistar, porque vem Droga, dá o que tu quer, mas tira o que tem Querem me apagar, só que sou ligeiro A gente usa bique, mas não gosta de isqueiro Pensa em lutar, conquistar, porque vem Droga, dá o que tu quer, mas tira o que tem Nem todo lugar é igual, devemos nos adaptar Trampar para viver, não viver, para trampar Trampar para viver, não viver, para trampar Dinheiro é um ser que todo mundo busca Não é o essencial, só porque é preciso Para viver, o interessante é viciante No início, virei um vício Por ter ideias diferentes de você O sacrifício é para salvar Quem quer aprender, não é escutar Deve saber também como ouvir Meus amores eu defendi, jamais me vendi Já que o valor da venda não vale o que eu possa sentir Querem me apagar, só que sou ligeiro A gente usa bique, mas não gosta de isqueiro Pensa em lutar, conquistar, porque vem Droga, dá o que tu quer, mas tira o que tem Querem me apagar, só que sou ligeiro A gente usa bique, mas não gosta de isqueiro Pensa em lutar, conquistar, porque vem Droga, dá o que tu quer, mas tira o que tem Nem todo lugar é igual, devemos nos adaptar Trampar para viver, não viver, para trampar Família, isso sim é amigo Foram forjados, mas a liberdade vai ter início Calmo para pensar, rápido a resolver Quieto para manter, voz para socorrer Meu pai vai se orgulhar, o terreno é pra você Tu trabalhou muito, agora precisa viver Querem me apagar, só que sou ligeiro A gente usa bique, mas não gosta de isqueiro Pensa em lutar, conquistar, porque vem Droga, dá o que tu quer, mas tira o que tem DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Pensa em lutar, conquistar, porque vem Droga, dá o que tu quer, mas tira o que tu quer Pensa em lutar, conquistar, porque vem Droga, dá o que tu quer, mas tira o que tu quer, mas tira o que tu quer Pensa em lutar, conquistar, porque vem Droga, dá o que tu quer, mas tira o que tu quer, mas tira o que tu quer